É tudo bugado, velho Cusão, toma cuidado que você vai porra aí, isso aí não é brincadeira não Ué, você falou que ele é de brinquedo É brincadeira, é de brinquedo mesmo, né? Só toma cuidado Nossa, que otário, parça Isso é louco, que otário Gente, que horror, isso aqui é ela Isso aqui é ela, gente que horror Calma, Cusão, calma Fiquei sabendo que eles fabricam tapete, mas não sei se é verdade Que isso, Cusão Aí você tá manchando, eu te contatei pra... Tá encenando, é pra farpar não, caralho Não é pra farpar não, peraí, porra É pra encenar, que eu contratei Mas é que eu recebi essa informação, entendeu? Ó, Cusão, a cena é agora A cena é agora, pode ficar mirando Pode ficar mirando